Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poeta Terapia. Eu sou o Lázaro e hoje a gente vai estar trazendo um conteúdo super especial para vocês que há muito tempo eu gostaria de estar incluindo aqui no canal, que são contos relacionados à mitologia. Então a partir de agora a gente vai estar incluindo semanalmente aí diferentes tipos de conteúdo, voltando a trazer poesias também, que eu sei que vocês gostam. Para complementar os conteúdos aqui do canal, além das meditações. A história de hoje é muito especial, ela traz uma mensagem sobre os relacionamentos, ela fala muito ao nosso coração e além disso ela fala do relacionamento que é mais importante, que é o relacionamento entre nossa mente, o nosso coração, entre nossa razão, a nossa emoção, o nosso relacionamento interno. E se você gostar desse conteúdo, nos ajuda a compartilhar com o máximo de pessoas possível, a compartilhar com pelo menos um amigo, nós estamos quase chegando a 100 mil inscritos e com a ajuda de vocês eu tenho certeza que a gente chega lá. Deixa também o seu like que ajuda super o canal. Comenta o que você achou, se você tem alguma sugestão, se você gostaria de sugerir um conteúdo diferente. Deixa a gente saber aqui nos comentários aqui embaixo. Desde já, muito obrigado e uma boa história aí para todos. O mito de Eros e Psiquê Psiquê era a mais nova de três filhas de um rei de Mileto. E era extremamente bela. A sua beleza era tanta que as pessoas vinham de várias regiões para admirá-la, assombrados, rendendo-lhe homenagens que só eram devidas à própria Afrodite. Profundamente ofendida e enciumada, Afrodite enviou seu filho, Eros, para fazê-lo apaixonar-se pelo homem mais feio e vil de toda a Terra. Porém, ao ver a sua beleza, Eros apaixonou-se profundamente. O pai de Psiquê, suspeitando que inadvertidamente havia ofendido os deuses, resolveu consultar o oráculo de Apolo, pois suas outras filhas encontraram maridos, e no entanto Psiquê permanecia sozinha. Através desse oráculo, o próprio Eros ordenou ao rei que enviasse a sua filha ao topo de uma montanha solitária, onde seria desposada por uma terrível serpente. A jovem aterrorizada foi levada ao pé do monte e abandonada por seus pesarosos parentes e amigos. Conformada com seu destino, Psiquê foi tomada por um profundo sono, sendo então conduzida pela brisa gentil de Zéfero a um lindo vale. Quando acordou, caminhou por entre as flores até chegar a um castelo magnífico. Notou que lá deveria ser a morada de um deus, tal a perfeição podia ser vista em cada um dos seus detalhes. Tomando coragem, entrou no deslumbrante palácio, onde todos os seus desejos foram satisfeitos por ajudantes invisíveis, dos quais só podia ouvir a voz. Chegando à escuridão, foi conduzida pelos criados a um quarto de dormir. Certa de que ali encontraria finalmente o seu terrível esposo, começou a tremer quando sentiu que alguém entrara no quarto. No entanto, uma voz maravilhosa a acalmou. Logo em seguida, sentiu as mãos humanas acariciarem o seu corpo. A esse amante misterioso, ela se entregou. Quando acordou, já havia chegado o dia, e seu amante havia desaparecido. Porém, essa mesma cena se repetiu por diversas noites. Enquanto isso, suas irmãs continuavam à sua procura, mas o seu esposo misterioso a alertou para não responder aos seus chamados. Psiquê sentiu-se solitária em seu castelo-prisão. Implorava ao seu amante para deixá-la ver as suas irmãs. Finalmente, ele a aceitou, mas impôs a condição que, não importando o que suas irmãs dissessem, ela nunca tentaria conhecer a sua verdadeira identidade. Quando suas irmãs entraram no castelo e viram aquela abundância de beleza e maravilhas, foram tomadas de inveja. Notando que o esposo de Psiquê nunca aparecia, perguntaram-lhe maliciosamente sobre a sua identidade. Embora advertida por seu esposo, Psiquê viu a dúvida e a curiosidade tomarem conta do seu ser, aguçadas pelos comentários de suas irmãs. Seu esposo alertou-a que suas irmãs estavam tentando fazer com que ela olhasse o seu rosto. Mas se assim ela o fizesse, ela nunca mais o veria. Além disso, contou-lhe que ela estava grávida e que se conseguisse manter o segredo, ele seria divino. Porém, se ela falhasse, ele seria mortal. Ao receber novamente suas irmãs, Psiquê contou-lhes que estava grávida e que a criança seria de origem divina. Suas irmãs ficaram ainda mais enciumadas com a situação, pois além de todas aquelas riquezas, ela era esposa de um lindo Deus. Assim, tentaram convencer a jovem a olhar a identidade de seu esposo, pois se ele estava escondendo seu rosto, era porque algo errado havia com ele. Ele realmente deveria ser um horrível serpente e não um Deus maravilhoso. Assustada com o que suas irmãs disseram, Psiquê escondeu uma faca e uma lâmina próximo à sua cama. Decidida a conhecer a identidade de seu marido e se ele fosse realmente um monstro terrível, ela iria matá-lo. Ela havia esquecido dos avisos do seu amante de não dar ouvidos às suas irmãs. À noite, quando Eros descansava ao seu lado, Psiquê tomou coragem e aproximou a lâmpada do rosto de seu marido, esperando ver uma horrenda criatura. Para sua surpresa, o que viu, porém, deixou-a maravilhada. Era um jovem de extrema beleza e estava repousando com tamanha quietude e doçura que ela pensou em tirar a própria vida por haver dele duvidado. Enfeitiçada por sua beleza, demorou-se admirando o deus alado e não percebeu que havia inclinado de tal maneira a lâmpada que uma gota de óleo quente caiu sobre o ombro direito de Eros, acordando-o. Eros olhou assustado e voou pela janela do quarto, dizendo, Tola, Psiquê, é assim que retribuis o meu amor? Depois de haver desobedecido as ordens da minha mãe e te tornado minha esposa, Tu me julgavas um monstro e estava disposta a cortar a minha cabeça. Vai, volta para junto das tuas irmãs cujos conselhos pareces preferir aos meus. Não lhe imponho outro castigo além de deixar-te para sempre. O amor não pode conviver com a suspeita. Quando se recompôs, notou que o lindo castelo à sua volta desaparecera e que se encontrava bem próximo à casa de seus pais. Psiquê ficou inconsolável. Tentou suicidar-se atirando-se em um rio próximo, mas as suas águas a trouxeram gentilmente para a margem. Foi então alertada por Pan para esquecer o que se passou e procurar novamente ganhar o amor de Eros. Por sua vez, quando suas irmãs souberam do acontecido, fingiram pesar, mas partiram então para o topo da montanha, pensando em conquistar o amor de Eros. Lá chegando, chamaram o vento Zéfero para que as sustentasse no ar e as levasse até Eros. Mas Zéfero, dessa vez, não as ergueu no céu e elas caíram no despenhadeiro, morrendo. Psiquê, resolvida reconquistar a confiança de Eros, saiu à sua procura por todos os lugares da terra, dia e noite, até que chegou a um templo no alto de uma montanha. Com a esperança de lá encontrar o seu amado, entrou no templo e viu uma grande bagunça de grãos de trigo e cevada, ansinhos e foices espalhados por todo o recinto. Convencida de que não devia negligenciar o culto a nenhuma divindade, pôs-se a arrumar aquela desordem, colocando cada coisa no seu lugar. Deméter, para quem aquele templo era destinado, ficou profundamente grata e lhe disse, ó Psiquê, embora não possa livrá-la da ilha de Afrodite, posso ensiná-la a fazê-lo com suas próprias forças. Vá ao seu templo e renda a ela as homenagens que ela, como uma deusa, merece. Afrodite, ao recebê-la em seu templo, não esconde sua raiva. Afinal, por aquela réis mortal, seu filho havia desobedecido suas ordens e agora se encontrava em um leito, recuperando-se da ferida por ela causada. Como condição para seu perdão, a deusa impôs uma série de tarefas que deveria realizar. Tarefas tão difíceis que poderiam causar a sua morte. Primeiramente, antes de anoitecer, deveria separar uma grande quantidade de grãos misturados de trigo, aveia, cevada, feijões e lentilhas. Psiquê ficou assustada diante de tanto trabalho. Porém, uma formiga que estava próxima ficou comovida com a sua tristeza e convocou seu exército para isolar cada uma das qualidades de grão. Como segunda tarefa, Afrodite ordenou que fosse até às margens de um rio onde as ovelhas de lã dourada passavam e trouxesse um pouco de lã de cada carneiro. Psiquê estava disposta a cruzar o rio quando ouviu um junco dizer que não atravessasse as águas do rio até que os carneiros se pusessem a descansar sobre o sol quente, quando ela poderia aproveitar e cortar sua lã. De outro modo, seria atacada e morta pelos carneiros. Assim feito, Psiquê esperou até o sol ficar bem alto no horizonte, atravessou o rio e levou Afrodite uma grande quantidade de lã dourada. Sua terceira tarefa seria subir ao topo de uma alta montanha e trazer para Afrodite uma jarra cheia com um pouco da água escura que jorrava do seu cume. Dentre os perigos que Psiquê enfrentou estava um dragão que guardava a fonte. Ela foi ajudada nessa tarefa por uma grande águia que voou baixo próximo à fonte e encheu a jarra com a negra água. Irada com o sucesso da jovem, Afrodite planejou uma última, porém fatal tarefa. Psiquê deveria descer ao mundo inferior e pedir a Perséfone que lhe desse um pouco da sua própria beleza, a qual deveria guardar em uma caixa. Desesperada, subiu ao topo de uma elevada torre e quis atirar-se para assim poder alcançar o mundo subterrâneo. A torre, porém, murmurou instruções de como entrar em uma particular caverna para descer ao reino de Hades. Ensinou-lhe ainda como driblar os diversos perigos da jornada, como passar pelo cão Cérbero e deu-lhe uma moeda para pagar a Caronte pela travessia do rio Stige, advertindo-a. Quando Perséfone lidera a caixa com sua beleza, toma cuidado maior que todas as outras coisas de não olhar dentro da caixa, pois a beleza dos deuses não cabe a olhos mortais. Seguindo essas palavras, conseguiu chegar até Perséfone que estava sentada imponente em seu trono e recebeu dela a caixa com um precioso tesouro. Tomada, porém, pela curiosidade em seu retorno, abriu a caixa para espiar e, ao invés de beleza, havia apenas um sono terrível que dela se apossou. Eros, curado de sua ferida, voou ao socorro de Psiquê e conseguiu colocar o sono novamente na caixa, salvando-a. Lembrou novamente que sua curiosidade havia novamente sido sua grande falta, mas agora podia apresentar-se a Afrodite e cumprir a tarefa. Enquanto isso, Eros foi ao encontro de Zeus e implorou que ele apaziguasse a ilha de Afrodite e retificasse seu casamento com Psiquê. Atendendo ao seu pedido, o grande deus do Olimpo ordenou que Hermes conduzisse a jovem à Assembleia dos Deuses. Então, com toda a cerimônia, Eros casou-se com Psiquê e no devido tempo nasceu seu filho chamado Voluptas ou também Prazer. Eros casou-se Eros casou-se Eros casou-se eros casou-se Eros casou-se e-ros casou-se e-ros casou-se Eros casou-se Amém.